Eu vou pintar metade desse desenho e minha avó vai pintar a outra metade. Eu decidi fazer o meu lado do desenho de azul e verde água. Eu comecei tentando pintar em volta de todos os detalhes, mas eu fiquei sem paciência, então pintei tudo por cima mesmo. E eu usei a mesma cor, só que um pouco mais escura, pra fazer as sombras. E no roxinho do macaco eu fiz uma cor um pouco mais clara, então eu usei esse azul meio acinzentado. Os outros detalhes do macaco eu fiz com o azul um pouco puxado pro roxo. E eu também usei duas cores pra fazer luz e sombra. A coroa eu fiz de amarelo mesmo. E pra não ficar o fundo sem nada, eu decidi fazer no fundo esses tracinhos de vermelho pra ficar tipo uma estampa. O meu lado ficou assim e agora eu vou levar esse desenho pra minha avó fazer o outro lado do jeito que ela quiser. Ela começou com o maior cuidado do mundo pintando o macaquinho de roxo. E ela decidiu fazer os detalhes com o roxo um pouco mais claro. O rosto do macaquinho e os outros detalhes ela também pintou de rosa. E enquanto eu tava gravando ela falou que não gosta muito de pintar, então talvez esse desafio tenha sido um erro. Apesar disso eu acho que o lado dela ficou muito bom. No fundo ela decidiu fazer uma estampa de corações e ela fez um degradê do vermelho escuro até um laranja. E no final ficou assim, me fala nos comentários qual lado você acha que ficou melhor. O meu ou o da minha avó?